Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, vamos em busca da sorte, que é algo que eu não tenho Mas vamos ver se hoje ela vai estar ao meu lado Seguinte pessoal, como vocês sabem aí, o time acabou de chegar no Arena of Vailor Esse daqui é o novo herói Olha só a animação aqui da tela de compra Na tela de seleção também vai ter essa animação É dois bichinhos que ficam ali dentro, cara É show de bola, muito bonito E também tem agora a sua nova skin Então ele já chegou com uma skin aí que está muito bonita também Vamos só dar uma conferida Olha lá, um entrou, o outro pulou em cima E tá aí, essa é a skin deles Como vocês podem ver ali, os valores não são tão baixos Então é um pouquinho caro aí para você poder comprar os dois Porém, o Arena of Vailor sempre está ao lado dos seus jogadores E disponibilizou para a gente aqui umas coisas interessantes É meu querido, uma parada aqui interessante Vamos dar uma conferida aqui na loja Vou mostrar para vocês agora Clicando aqui na loja e indo até a casa de tickets Olha só o que temos Um baú do time que custa apenas 20 tickets Nesse baú pode vir o herói, a skin, uma arcana de nível 3, duas de nível 2 E pode vir o herói de teste e a skin de teste Além de um pouco de ouro ali e um pouco de gemas também Claro que nesse baú aqui não vai ser nada fácil de conseguir o herói e a skin Afinal de contas o valor está bem baixinho Mas vamos tentar aqui, vamos em busca da sorte Só que tem um problema, eu estou sem grana agora que eu fui ver Vamos aqui comprar um dos pacotes Eu acredito que 500 tickets aqui é o suficiente Não preciso comprar os planos mais caros Vamos testar aqui para ver se a gente consegue com 500 tickets Já vou fazer aqui a compra E está aí, pagamento com sucesso Já conseguimos aqui os 500 tickets Agora sim, vamos aqui para o baú do time Vamos ver se a gente consegue o herói ou a skin Mas galera, antes de tudo Se você é novo aqui no canal Caiu através desse vídeo aqui no canal Caiu de paraquedas Já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho Aproveita e clica no joinha também que me motiva demais Já está trazendo cada vez mais conteúdos de Arena of Velo aqui para o canal Temos vídeos todos os dias, sempre meu dia E lives aqui sempre 21 horas da noite Lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Inclusive o meu Instagram Corre lá e me segue Sem mais enrolação, vamos aqui abrir o primeiro baú Que a sorte esteja no meu lado E vamos lá, compramos o primeiro e veio Ih rapaz, eu estou com medo, eu estou com medo Vamos lá molecada, vamos ver o que vai vir nesse primeiro Ouro, tá bom, tá bom Não estou triste, não estou triste É o começo, vamos lá Eu sei que vai vir o herói ou a skin Vamos lá, deixa eu ver o que vem Gemas, bacana, eu quero gemas Já é uma evolução, melhor que ouro para mim Melhor que ouro E agora vem Eu estou sentindo pessoal que agora é a hora do herói Agora vai ser a hora do herói Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai vir um herói agora na terceira Sempre vem alguma coisa boa Gemas, tá bom Gemas até que é legal ainda Tamo bem, tamo bem Se continuar assim e ganhando gema é bacana Melhor do que ouro agora Nesse caso porque a quantia de ouro não é lá Nem lá tão grande Então eu prefiro até as gemas Para poder usar lá no sorteio Então vamos lá Mais uma vez Mais uma tentativa Agora é o herói Galera, eu estou abrindo aqui Através de tickets Que eu não estou conseguindo ganhar lá nas missões Cara, eu até que tentei Mas eu sou muito azarado Então vamos tentar aqui com tickets E agora o herói Não, ouro não Pessoal, tá difícil Tá difícil Lá se foram quase 100 dos meus tickets E até agora está bem complicado Será que dessa vez eu vou ter sorte? Será que nesse vídeo aqui a sorte estará do lado? Bom, eu acho bem improvável Mas de toda forma Vamos continuar aqui Vamos lá O quinto agora, hein Esse é o quinto Tá aqui Eita, rapaz Bora lá, Jeff Bora lá, bora lá Que a sorte está ao seu lado Agora vem a skin ou o herói Hum, veio o gema Tá dando ruim Tá dando ruim Um quinto do valor dos tickets Já foram gastos Mas vamos continuar aqui Vamos lá para a sexta tentativa Espero que dessa vez A sorte esteja do meu lado Espero que sim Porque se não Eu não quero comprar mais, cara Tickets Eu estou sentindo que agora é ele, hein Agora é ele Cara, por um segundo eu achei que ele ia vir Eu juro O coração chega gelou aqui um pouco Eu estou nervoso Porque está acabando em nada Mais uma tentativa Meu Deus, como está difícil Galera, eu já esperava que fosse realmente difícil Para conseguir o herói e sua skin Porém eu não imaginava que fosse tanto Eu esperava que fosse difícil Porque o valor, a quantidade de tickets está barata para ir em busca Mesmo assim está bem difícil Vamos lá, mais um baú Meu Deus O meu coração gelou, cara Eu juro para vocês que o coração gelou Quando eu vi o rostinho dele Mas depois eu percebi que tinha um nome lá Teste Acabei ganhando aqui o herói de teste Não consegui ganhar ele permanente Mas foi por pouco Foi por pouco Não vou usar agora Vamos dar só um ok aqui E eu estou nervoso Estou nervoso porque eu já gastei bastante Até agora não ganhamos Porém, já ganhamos aqui Algumas coisas da roleta Já ganhamos o herói teste Gemas e o ouro Agora as chances eu acho que são maiores aí de vir as arcanas E depois quem sabe vir os heróis Vamos continuar comprando aqui Vamos lá Mais uma compra Vamos torcer para agora tudo dar certo E agora vem Ih cara Não, calma Respira Agora vem, molecada Agora vem Vou clicar 1, 2, 3 É o herói Não, cara Vem os gemas Nossa Que azar, meu Mais uma tentativa Agora vai vir pelo menos a arcana de nível 3 Pelo menos a arcana de nível 3 É o herói Demorou assim o herói O skin Não O ouro não, cara Vocês viram que demorou Ficou lá girando Pronto Está demorando Porque vai vir a animação do herói Da skin Coisa do tipo Mas não veio o ouro, cara Que azar, cara Que azar Ah, cara Respira, Jeff Respira Agora dei muito Muito, muito azar Vamos lá Mais uma tentativa Agora vai vir um herói De certeza Calma, calma Conta até 3 e abre Não vou nem olhar 1, 2, 3 Ficou até os olhos Cara, pelo barulho Foi tipo moeda trincando Eu tenho certeza que veio moeda Olha, eu estou falando, rapá Que azar da gota serena Do estopofo balaio, rapaz O filho do crico 74 ouro, cara Eu estava ciente De vir um herói agora Mas escutei o barulho Ali o estrado Eu sabia já Não, não veio Deu ruim Deu ruim Vamos lá Mais uma vez Vamos abrir novamente Vamos ver o que vem para a gente Está aí O baú está aqui Vamos lá, Jeff Vamos lá Agora vai vir Coisa boa, hein Pelo menos Vê o reforço Está bacana Ganhamos a arcana de nível 2 Melhor até do que ouro Então já ganhamos aqui Uma arcana nível 2 Poderia ser melhor Poderia Poderia vir a nível 3 A skin, o herói Vamos abrir Mais um baú Do time Cara, ele tem que vir agora Tem que vir, tem que vir Por favor, cara Ah, muito azar, galera Muito azar Como eu posso ser tão azarado Meu Deus do céu Como eu posso ser tão azarado Eu sou muito, muito azarado Cara, não é possível Não é possível Só tem 270 agora Não vem nem sequer A aço duro ali Que é a arcana de nível 3 Ao menos ela vem Mais uma tentativa Vamos ver se dessa vez A sorte vai estar ao meu lado Serenidade Bacana Conseguimos a outra arcana 250 tickets agora Vamos abrir mais uma vez Provavelmente vai vir Ouro ou gema Já que veio uma coisa boa Agora eles vão mandar Umas 3 ou 4 vezes seguidas Algo ruim Gema Tudo bem Vamos lá Agora vai vir Bem provável Que agora venha ouro E mais uma vez Vai vir ouro Ou vem a gema repetido Vamos lá Vamos tentar aqui 210 gemas agora Pessoal Ouro Como eu falei Vem ouro Agora vai repetir de novo Ouro ou gema É bem provável Que aconteça isso E depois disso Pode vir aí A skin de teste Ou arcana de nível 3 Vamos lá Mais uma tentativa Vai vir ouro ou gema Bem provável Como eu falei Que venha ouro ou gema Eles mandam aí 4 coisas ruins Uma bacana É mais ou menos isso aí Que eu percebi Como eu falei agora A skin veio Não veio repetido Mas já tiramos a skin Mas se a gente for perceber Pessoal As coisas melhores do baú Não está vindo repetido Não ganhamos o herói Mais uma vez Não ganhamos as duas arcanas De nível 2 Estamos ganhando O que a gente não ganhou ainda Então já consegui A skin de teste Resta 190 Tickets ali Então conseguimos aqui A skin de teste Eu acredito que Nas próximas 5 tentativas Um desses 3 aqui Vai chegar pra gente O primeiro Provavelmente vai ser Gema Ouro E isso pode se repetir Gema e ouro Durante 4 vezes Na quinta vem algo bom Vamos usar aqui pra ver Serenidade Acabou repetindo Infelizmente Acabou repetindo aí Uma arcana Mas já é algo bacana também Não tem problema A gente pode usar arcana também Duas arcana não tem problema Vamos pra mais um baú Agora provavelmente Vai vir ouro ou gema Não repetiu na verdade Ganhou a skin de novo Repetida E essa é de teste Lembrando pessoal Não ganhei skin ainda não É de teste Eu não esperava por isso O que eu tava falando até agora Aqui foi por água abaixo Acabou repetindo a arcana Repetindo a skin Tá complicado Mais uma compra Venha Agora tem que vir galera Eu tô sentindo que agora vai vir Agora vai vir Veio ouro Veio ouro A próxima vai vir Gema Bem provável que venha a gema Vamos lá Vamos comprar né Vamos comprar Não vamos ter pena não Vamos lá Tá acabando cara Tá acabando Galera só tem 110 agora No caso só tenho mais 5 tentativas Gemas A gente não pode parar Tem que ir até o fim Talvez eu vou ser recompensado agora hein Olha só o herói chegando É não Não foi dessa vez Ganhamos apenas gemas Eu tô ficando triste cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem agora por favor Vem 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 que tá feio Pô de teste não Já ganhei O herói duas vezes de teste Duas caras de teste Duas caras de teste da skin também Mas nada de vir O bendito Tá acabando minha chance Só tenho mais 3 Vamos lá Cara vem Pelo menos Arcana nível 3 Pelo menos isso Pelo menos isso Não velho Galera Seguinte Lascou-se Fudeu de vez Penúltima Tentativa Vamos usar e vamos ver o que é que vem Danou-se minha gente Danou-se Agora eu sei que danou-se de vez Não ganhamos até aqui E não vamos ganhar mais Só tem uma única tentativa Fala sério Tipo Só se eu tivesse combinado com a Tencent aí De apenas do último ganhar alguma coisa É impossível Não vai vir Claro é possível É possível Tem uma pequena chance Mas todos nós sabemos que não O que vai vir aqui Como sou azarado Vai vir ouro Só ouro aqui é o que vai vir pra gente Aquela oração forte Macumba também faz parte aqui Mas é dividido Comprei Tô com vontade de chorar Eu juro Vamos lá Vamos abrir Vamos ver o que é que vem Lascou-se Que azar é esse Meu Deus do céu Que homem azarado Como é possível isso Eu tenho certeza que alguém Abriu essa parada aqui Nas três primeiras tentativas O cabra conseguiu Eu só ganhei ouro Que azar Meu Deus do céu Que azar Que azar Bom galera Temos aqui Gemas Vamos aqui pra casa de gemas Vamos comprar aqui um cristal mágico Agora só pra finalizar isso aí Comprei o cristal mágico O baú do Yorn aqui Não tem mais nada que eu quero Porque eu já ganhei a skin do Yorn Tem apenas ali arcana de nível 2 Não vale a pena Vamos comprar aqui um baú de arcana Tem ali Três arcanas de nível 3 Vamos ver se eu consigo uma Quem sabe né Pelo menos isso pra me deixar um pouquinho Um pouquinho só feliz Pra eu não ficar tão feliz com arcana de nível 3 Arcana de nível 1 Ah sacanagem Bom Pra finalizar aí Todos nós sabemos que Não vou ganhar nada aqui de preste Não tenho nada praticamente aqui da roleta Não tenho nem skin Nenhum herói Ah A joia rara nem se fala Vamos cá Girar uma vez E com certeza a sorte não vai estar ao meu lado Vamos ver o que é que vem aí Prejuízo né Ganhei 120 gemas Só que eu gastei 300 agora Então Esse vídeo aqui Foi comprovado agora Aqui pra todo mundo Que realmente Sou um cabra azarado Pra gota serena Pra gota serena Não é possível Então é isso jovens Obrigado a quem assistiu até aqui Eu conto demais com o joinha de vocês Pra que eu possa continuar essa série aqui Abrindo Baús no Arena of Velo Porque depois dessa aqui Eu tô até desanimado Então vamos tentar bater mil joinhas aí Pra que eu possa Dar continuidade a essa série aqui no canal Se você é novo no canal Não se esquece de clicar Inscrever-se e ativar as notificações No sininho Até a próxima Tchau 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 Tchau